Olá pessoal, aqui é o José Rones, canal Sou da Roça Pessoal, vim aqui no sítio Sou da Roça agora E o gado estava ali parado Aí eu resolvi abrir aqui, olha só Essa parte aqui estava fechada Onde tem os pés de manga, bastante manga Aqui debaixo dos pés Olha só, quantidade que tem Eu chamei eles e eles já vieram correndo Eles vieram aqui chupando a manga rosa As mangas rosas caíram aqui, eles estão aqui chupando, olha só Vou deixar eles chuparem essas mangas aqui, né pessoal Olha só, estão aqui comendo É importante que deixem eles assim, tranquilos Comendo com tranquilidade, para que não venha engasgar Meu gado eles já estão acostumados a comer em manga Olha só, pegam de uma em uma Sem pressa Antes de soltar o gado para cá pessoal Eu estive aqui cortando algumas mangas que estavam verdes Caídas aqui pelo chão Ainda ficou duas aqui, ainda só mais uma A manga verde é que o perigo do gado está engasgando com ela Aí eu venho aqui com o facão e corto no meio Para evitar Para evitar Com que o gado se engasgue Aqui eles acabaram de comerços que estão aqui debaixo E eu vou Tá Tem uma vara ali, eu vou estar derrubando mais para eles Agora eu vou estar Olha só pessoal Maravilha Essas mangas Estão derrubando aqui as maduras Olha só Derrubando aqui para eles estarem comendo Tem que ir derrubando aos poucos Olha a qualidade daquela manga ali Olha o tamanho dessa manga pessoal Olha a qualidade Gaúcho Aproveitando Aproveitando Logo após Eles comerem aqui Eu vou estar voltando com eles lá para a pastagem Onde eles estavam Eu não vou deixar eles aqui Porque aqui tem muito pouco de comer E aqui tem muito pouco de comer Ambiente lá para eles Olha só pessoal Mangas madurinhas Olha só Olha só E aí 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 Pessoal Olha a qualidade dessas mangas Dá até dó Está derrubando para dar o gado Com tanta gente Passando fome Como os governantes Governantes falam Apesar que eu não acredito Que tenha 30 milhões de pessoas Passando fome no Brasil Mas é uma pena Olha só Sol Olha só Olha só Olha só Manga rosa Deliciosa Essa aqui Derrubando Para o gado Já peguei Para levar Olha só Como que está aquilo ali Mangas maduras Maduras Ótimo Palhaço Olha só Aquilo ali Pessoal Olha o tamanho Dessas mangas Eu Já enchei A sacola De manga Ali Para mim Está levando Para casa Para mim Para meus filhos Para a gente Está chupando Para a gente Está fazendo Poupa Para estar deixando Para Olha só Olha só Maravilha Para a gente Estar valendo Poupa Para estar deixando Para o período De Quando não for Época Das mangas Olha isso Olha isso Olha isso Olha essa maravilha Pessoal Bom pessoal O vídeo Era isso Para estar Mostrando Para vocês Meu gado Depois de um Tempo Sem chupar Manga Correndo Para estar Vindo aqui Para baixo Dos pés De manga Espero Que vocês Tenham gostado Que curtam Que comentem Que compartilhem Que se inscrevam No canal Se não for Inscritos Obrigado E fiquem Todos com Deus E fiquem